Meus amores, minhas meninas e meus meninos É, hoje é o último dia do ano Muita coisa aconteceu Ano de 2020 não foi fácil pra ninguém Mas a gente tem que agradecer que nós chegamos aqui Vivos, com saúde Que tiveram uma passagem pela Covid, pela sua vida Mas que tá aí, se tiver alguma sequela Vamos torcer pra que fique bem E aqueles que perderam, amigos e parentes Enfim, no decorrer desse ano Que a gente consiga ter compreensão Que nada acontece que não seja a vontade de Deus Mesmo que aquela pessoa tenha sido maravilhosa e tudo mais Mas Deus sabe o que faz E a gente não sabe o que exige Faz a louca, perturbada Mas então eu desejo pra vocês todos, meus amores Sumido que eu estou aqui da página Mas voltando agora de 2021 Babado, babado, bombando Tudo que tem direito, mais um pouco Mas eu quero que vocês, todos Desejo a todos vocês Que meu pai é o Mulu, meu pai é o Balouaê Dê a todos vocês muita saúde Muita, muita, muita saúde Sexta-feira começando aí o ano Que hoje está lá nos traga paz Já que chovendo um pouco Pra limpar, tirar essa esquizuba toda Que tava Mas que a gente entre realmente Nesse ano Não, ai o ano que vai começar Vai ser tudo maravilhoso Não vai ser maravilhoso Se você não se tornar uma pessoa maravilhosa Você tem que mudar Não é uma passagem de ano Uma virada de ano Que tudo se transforma Como um passo de mágica Afinal, é assim que funciona Nós é que temos que procurar Dentro de nós mesmos Uma coisa legal Uma energia boa Pra poder passar pras pessoas Eu quero agradecer a todas as pessoas Que esse ano Me mandaram essas mensagens maravilhosas Me chamando de uma pessoa de luz Ai, eu sou de luz, querida E, né Que eu tive essa No início desse ano Eu consegui tomar a minha obrigação E poder levar pra vocês Os meus conhecimentos As minhas brincadeiras As minhas galhofas As minhas coisas todas Então, obrigado de coração A todos e todos e todas Que me seguiram e me seguem E que espero que continuem me seguindo No próximo ano Pra que a gente possa construir Realmente um mundo melhor Não só por causa de uma religião específica Mas de todos nós Que tenhamos mais empatia Pelas pessoas Que a gente se cuide E continue se cuidando Porque a vacina tá vindo Mas a gente tem que se cuidar Não se cuide só por você Se cuide pelos outros, né Vamos ter essa empatia De saber Que, ah, se você não quiser É um direito seu De você quiser Fazer as suas maluquices Pra suas festas Fazer o que você bem quiser É um direito seu Mas sempre lembrando Que você convive com outras pessoas Que você não é uma ilha Não faz a louca Perturbada tosca Então vamos ter essa consciência, gente De cuidar De continuar nos cuidando Eu sei que todo mundo Quer ficar junto Com as outras pessoas Acho que tudo tá passando Que tudo vai passar Mas ainda a gente Tem que ter esse cuidado E pensar sempre no outro Como diz a Bíblia Que fala Amemos uns aos outros Amai-vos ao outro Como a ti mesmo E tudo mais Então basicamente é isso Mesmo, viado Vamos respeitar o outro Pra gente ter o nosso respeito Vamos estender a mão Pra todas as pessoas Que precisam Vamos ouvir mais Falar menos E se for falar Fale coisas agradáveis Vamos policiar Nossas palavras Porque nossas palavras Realmente A palavra tem poder Então que a gente Tenha esse poder De transformar o mundo Tá bom? Beijo, beijo, beijo Meus amores Um ótimo, maravilhoso 2021 Babado ainda Faz a louca Perturbada Tchau e fui Tchau e fui Tchau e fui Tchau e fui Tchau e fui